E essa é a catedral, aqui você vai encontrar objetos para decoração, presente, arranjos, vasos, vem com o tempo que você vai gostar E olha, uma boa opção aqui pra você deixar sua casa bonita, você tá procurando um arranjo, olha, dê uma olhadinha na promoção que eles estão oferecendo pra você Este arranjo aqui, dê uma olhadinha, as flores são importadas aqui a R$58,00 completinho, do jeitinho que você confere este outro arranjo aqui a R$75,00 E fique ligado, porque você que tá assistindo ShopTur, vier aqui e disser, eu vim no ShopTur, tem 15% de desconto em qualquer compra Loja 7575, o telefone é 6198563 e a Kátia tem mais, é com você, Kátia